Olá, queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo, aqui no nosso canal, no Grupo Espírita Francisco Xavier. É com imensa alegria que volto para conversar com vocês sobre um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Chico Xavier, psicografado, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Mas antes de começarmos, vou pedir para vocês que aqueles que estão curtindo, estão gostando do nosso canal, se inscreva e acione o sininho para que vocês recebam as notificações toda vez que for algum conteúdo para o ar. E também que curtam e compartilhem os nossos vídeos para que a gente possa aumentar cada vez mais a corrente do bem, levando consolos, reflexões, pensamentos, palavras de motivação às pessoas, a mais pessoas, seus familiares, seus amigos. Então vamos começar a leitura. Nosso capítulo, então, é o capítulo 11, intitulado Conforto. Se alguém me serve, siga-me. Jesus. João, capítulo 12, versículo 26. Frequentemente as organizações religiosas e maiormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador Prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rígio nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto, isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao mestre e seguindo. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo faz-se necessário seguir-lhe os passos e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Realmente, não faltaram pedras nos caminhos de Jesus neste mundo. O que ele sempre pediu foi uma transformação. Não adianta a gente procurar por conforto se a gente não olhar para dentro de si, procurar se autoconhecer e entender quais são as nossas atitudes que estão fazendo com que a gente repita passos errados, que nos tragam sofrimentos, que nos tragam angústias, que nos tragam desconfortos. O pedido de Jesus é esse, faz a tua parte que o céu fará o resto. É importante que a gente faça a nossa parte. Que é olhar para dentro de si e pensar, o que eu estou repetindo nesse meu caminhar que está me trazendo tanto sofrimento. Não adianta ficar rezando, meus amigos. Não adianta só ficar rezando e não fazer a nossa parte. Existe até uma tirinha do Chico Bento, do Maurício de Souza, que eu nunca mais esqueci. Que o Chico Bento estava ajoelhadinho diante da cama dele, pedindo para o seu anjo da guarda para que ele passasse na prova do dia seguinte. Nisso, o anjo da guarda veio e falou, Chico, o que que tu quer? Ah, eu estou pedindo para passar na prova amanhã. E aí, então, o anjo da guarda disse, quem sabe agora tu para de rezar e comece a estudar. Ou seja, a nossa parte nós vamos fazer, mas faça a tua também. O Chico Bento teria rezado, 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 mas nesse período todo ele não tinha nem estudado. O que que Jesus nos pede? Essa transformação. A atitude. A atitude. Não adianta só palavras, meus irmãos. Não adianta a gente ir num centro espírita, ir numa igreja, ir num templo, seja qual for a religião, e não fazer a sua transformação. Só ficar pedindo e achando que, então, tudo vai cair do céu. Como diz aqui, não é como o pão do mundo que passa de mão em mão para saciar a fome do corpo. É algo muito mais forte, muito mais interiorizado, é muito mais importante que se faça esse movimento de fora para dentro. Do que a gente só faça essa tentativa de mudança. Essa tentativa de mudança que venha daqui para fora. Só pedindo ajuda. E não se fazendo ajudar. Porque ele mesmo diz aqui, ó. Que como que muitos pedem a par aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo? Se chegar ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa. Então, meus queridos, vamos parar de pedir tanto. Vamos agradecer mais. E vamos fazer essa transformação. Parar para pensar. O que que eu estou fazendo que está me trazendo tanto sofrimento? E, então, pedir auxílio a Deus. Pedir auxílio aos amigos espirituais. Pedir auxílio a Jesus. Esclareça os meus pensamentos. Afim de que eu entenda onde eu estou errando. Para que, então, eu possa receber a parte do mundo espiritual. Para que essas situações externas que estão tentando me acordar, se faça, então, a mudança. Pensemos nisso, meus irmãos. Quiserem deixar algum comentário a respeito do que vocês pensam deste capítulo. Ou dessa própria transformação. Ou desse excesso de pedidos, né? Somos eternos pedintes ao nosso Pai. O que que vocês acham disso? Deixem aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de ler e responder a vocês, conversar com vocês, interagir com vocês. Então, eu os espero no próximo vídeo, no próximo momento, para mais reflexões do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, aqui no nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Amém.